FUNÇÃO ESQUADRÁTICA Caros alunos e alunas do décimo grande ano de escolaridade, sejam bem-vindos à nossa aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Na nossa aula de hoje, vamos dar a continuidade dos estudos de função quadrática. Por isso, o nosso mar de hoje é Funções Quadráticas, Continuação. Estude a função quadrática do tipo Y igual a AX² mais BX mais C. Hoje vamos estudar essa função de acordo com a definição que nós já tínhamos visto inicialmente. Estude a função quadrática do tipo Y igual a AX² mais BX mais C, com A diferente de zero. Para construir o gráfico de uma função quadrática, na forma Y igual a AX² mais BX mais C, precisamos das coordenadas do vértice. se existir e de algumas imagens, do zero existir e de algumas imagens situadas à esquerda e à direita do eixo de simetria. Coordenadas do vértice e a simetria. Pegando na definição da função quadrática, Y igual a AX² mais BX mais C, vamos escrevê-la na forma Y igual a AX mais M ao quadrado mais M e que já sabemos, as suas coordenadas do vértice, que é menos M, M, que estou a lembrar da aula anterior. Então, vamos fazer a seguinte demonstração, certo? Então, vamos colocar a função Y igual a AX² mais C. Então, vamos aqui colocar A em evidência e dividir toda essa expressão por A. Então, Y igual a AX² mais BX mais C, vamos por A em evidência, né? E dividir toda essa expressão que está dentro de parênteses por A. Isso corta, né? Então, ficaremos com A de X² mais B sobre AX, né? Mais C sobre A, certo? Então, ficaremos com A de X² mais B sobre AX, aqui é X, né? B sobre AX mais C sobre A. Agora, eu vou, dentro do parênteses, vou somar e subtrair B sobre A, B sobre 2A ao quadrado. B sobre 2A ao quadrado menos B sobre 2A ao quadrado. Então, se eu somar e subtrair, o resultado fica no mesmo. Esses dois são simétricos, se eu cortar, fica a expressão de triângulo, certo? Então, do nada é do tempo. Só somei B sobre 2A ao quadrado, então, vou subtrair B sobre 2A ao quadrado. Agora, vamos recordar o caso notável. Se nós tivermos quadrado primeiro, mais 2 primeiro, P segundo, mais o quadrado segundo, isso não vai dar o quê? Vai nos dar A mais B ao quadrado, ou seja, vai dar um quadrado de uma só, certo? Então, se eu tiver, tanto aqui temos X ao quadrado, né? Mais B sobre 2A, B sobre A, aliás, mais B sobre 2A ao quadrado, certo? Então, esse valor, eu posso supor que é X mais B sobre 2A ao quadrado. Isso aqui, X ao quadrado, então, vamos pôr aqui a parte, né? Doble do primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes X, vezes B sobre 2A, mais B sobre 2A ao quadrado. Se cortamos aqui 2 com 2, ficaremos com o quê? Com X ao quadrado mais B sobre A, X mais B sobre 2A ao quadrado, que é essa expressão, certo? Certo? Igual, essa expressão vai dar X mais B sobre 2A ao quadrado, certo? Portanto, X mais B sobre 2A ao quadrado, menos B sobre 2A, que estava antes, mais C sobre A, certo? Agora, aqui vamos fazer um mínimo muito comum, vamos multiplicar aqui por 4A, A, ficaremos aqui com 4AC sobre 4A ao quadrado, certo? Portanto, e se juntarmos negativo, positivo e negativo, ficaremos com menos B ao quadrado, menos 4AC sobre 4A ao quadrado. Agora, vamos aplicar a propriedade estrutiva, multiplicando esse A por essa expressão, e esse A por essa expressão, de novo. Vamos ver? E ficaremos com A, X mais B sobre 2A ao quadrado, menos A vezes B ao quadrado, menos 4AC sobre 4A ao quadrado. Aqui esse A, podemos cortar esse A com esse A, um A aqui, então vamos ficar com a mesma expressão aqui, A, X mais B sobre 2A ao quadrado, já que vamos ficar com 4A no divididor em vez de A ao quadrado. Cortamos aqui um A e um A aqui. Então, acompanhar? Então, aqui, temos agora, então, X mais B sobre 2A ao quadrado, menos, porque essa fórmula, como se chama essa fórmula? Ou esse símbolo, ou essa letra grega? Isso mesmo, chamamos-se delta, delta maiúscula, né? Então, que é a forma do binômio discriminante, que vocês já estudaram na fórmula resolvente, que é B ao quadrado menos 4AC, então, podemos substituir por delta, portanto, binômio discriminante sobre 4A. Então, agora, vamos fazer M, né? Portanto, fazendo M igual a B sobre 2A e N igual a menos delta sobre 4A, então, ficaremos com a nossa expressão, A de X mais M ao quadrado, mais N, como queríamos mostrar. Só vou pôr aqui no quadro, para poder ficar. Não se esqueçam que a expressão que nós temos é A de X mais B sobre 2A ao quadrado, menos delta sobre 4A. Então, vamos fazer M igual a menos B sobre 2A, certo? E vamos fazer de M igual a menos delta sobre 4A, né? Então, nesse caso, M igual a B sobre 2A. M igual a B sobre 2A e N igual a menos delta sobre 4A. E a expressão, então, fica Y igual a A de X mais M, né? B sobre 2A é o valor de M ao quadrado, mais o N, o N menos, então, fica aqui mais o N, né? Como queríamos mostrar. Agora, na função Y igual a A de X mais M ao quadrado mais N, que nós já tínhamos visto, o vértice é menos M, N. Logo, podemos concluir, então, que a função quadrática Y igual a A de X ao quadrado mais B de X mais C terá o vértice, né? X igual a menos B sobre 2A, né? Portanto, de menos M, N, ficaremos com menos. X menos, esse menos, o valor de M, que é B sobre 2A, e o N, que é menos delta sobre 4A, tá certo? O vértice. O eixo de simetria é a primeira coordenada do vértice, nesse caso, X igual a menos B sobre 2A, né? Exercício, então, temos já essa função, X quadrado mais 4X mais 3, que vamos determinar as coordenadas do vértice e o eixo da simetria da função quadrada. Não se esqueçam que, tanto o vértice é menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A, tá certo? Então, vamos calcular o binômio discriminante, né? Primeiro, certo? O valor de A é 1, então, vou escrever aqui rapidamente a função. Temos Y igual a área X quadrado, mais 4X, mais 3, né? Então, o valor de A é 1, B é 4 e C, 3, né? Forma B ao quadrado menos 4A, C, substituindo o valor de B, menos 4 vezes 1, vezes 3, ficaremos com 16 menos 2, dá 4. E, então, podemos calcular a primeira coordenada do vértice, que é menos B sobre 2A, menos 4 sobre 2 vezes 1, dividindo, dá menos 2. E a segunda coordenada do vértice, que é o Y, menos delta, que já temos aqui, que é 4, sobre 4A, tanto, não esqueçam aqui, tanto, aqui, 4A, então, 4 vezes 1, 4 dividido por 4 dá 1. Então, temos que o vértice é menos 2, menos 1, então, logo, a simetria, a primeira coordenada do vértice, X igual a menos 2. 0 de uma função quadrática. Para calcular o 0 de uma função quadrática, não é? Definir por Y igual a X quadrado mais B de X mais C, não é? Poderíamos recolher a fórmula resolvente para resolver a equação de segundo grau, F de X igual a 0, que vocês já sabem resolver usando a fórmula resolvente, não é? A X quadrado mais B de X mais C, portanto, uma função quadrática. De acordo com o valor de delta, podemos ter, portanto, dois zeros, um zero ou nenhum, dependendo do minome discriminante, B ao quadrado menos 4 dá 7. Se delta igual a 0, a função tem um zero. Então, podemos ter dois tipos de parábola, se há positivo com a gravidade para cima e se há negativo com a gravidade para baixo, como 0, X, X1. E se delta maior que 0, a função tem dois zeros, dependendo da concavidade, o valor de A para cima, portanto, X1, X2. E se A for negativo com a gravidade para baixo, X1 e X2. E se A, se delta for negativo, a função não tem zeros, o gráfico não intercepta o eixo de X, então, teremos concavidade para cima, toda ela é positiva, ou concavidade para baixo, toda ela é negativa. Representação gráfica. Para construir o gráfico de uma função quadrática, vamos seguir os seguintes passos. Está certo? O primeiro passo, vamos determinar as coordenadas do vértice, calcular os zeros da função existir, de acordo com o delta, usando a fórmula resolvente, calcular algumas imagens à esquerda e à direita, do eixo de simetria, como eu fiz na aula anterior, se não lembrar, e traçar a curva da parábola, passando pelos pontos marcados no referencial cartesiano. Então, vejamos o exemplo, f de X igual a X² mais 4X mais 3, que é a nossa função que nós já tínhamos visto anteriormente, já tínhamos calculado o vértice, portanto, a resolução, primeiro coordenado do vértice, aqui, já tínhamos visto que o vértice é menos 2, menos 1, e eu já tinha dito que o eixo de simetria é o primeiro coordenado do vértice, ou seja, tanto, X igual a menos 2. Então, continuando, os zeros da função, vamos ver a equação, usando f de X igual a 0, ou seja, nossa equação, X² mais 4X mais 3 igual a 0, que, de acordo com a forma resolvente, é X igual a menos B, mais ou menos, tendo uma equação A de X² mais B de X mais C igual a 0, então, sabemos que é X igual a menos B, mais ou menos a raiz de Δ sobre 2A. Então, Δ já tínhamos visto que é 4, 2 vezes A também já tínhamos visto que é Q1. Fazendo esses cálculos, eu queria menos 4, mais 2, ou X igual a menos 4, menos 2 sobre 2, de acordo com a raiz quadrada de 4T, 2. Não acompanharam? Então, teremos aqui, menos 2 a dividir por 2, que dá menos 1, e menos 6 a dividir por 2, que dá menos 3. Então, a função admite dois zeros, menos 1 e menos 3. Calco das imagens. Nós já tínhamos que, este simetria, este X igual a menos 2, está certo? Então, poderíamos escolher um ponto à direita e à esquerda. Como já temos zeros, menos 3, então, poderíamos escolher o valor à esquerda, menos 3, que é, que é menos 4. Fazendo esse cálculo, então, teremos aqui, imagem menos 4 é 3, dá menos 4 ao quadrado, dá 16, menos 16, dá 0, mais 3. Depois, temos aqui também que o vértice é menos 1, podemos escolher logo um valor à direita de menos 1, que é o, que número é direito de menos 1? Isso mesmo, é o 0. Então, eu escolhi o 0, 0 ao quadrado, mais que dá 0, que também dá 3. Então, agora, é só marcar os pontos e fazer a parada. Aqui temos o vértice, menos 1, menos 2, x menos 2, y menos 1, é o melhor dizendo, x menos 2, y menos 1, zeros da função, menos 3 e menos 1, a imagem de menos 4, que é 3, a imagem de 0, que é 3, depois, traçarmos a curva da parada. Então, acompanhar? Então, vamos continuar. Vejamos, agora, contra o imílio e uma função quadrática. Dependendo do valor de a, se a for positivo, portanto, contra o imílio é o conjunto das imagens, se a parábola for para cima, fica da segunda coordenada do vértice, que é o valor de y, que é menos delta sobre 4a, para a imagem infinita, se a for positivo, e se a for negativo, com a gravidade voltada para baixo, portanto, para a gravidade para baixo, então, varia desde menos infinito até o máximo absoluto, que é a segunda coordenada do vértice, que é o valor de y, menos delta sobre 4a. Ok, vejamos, agora, um exemplo. Portanto, fx igual a x² mais 4x, mais 3. Estou só recordando, né? Portanto, porque o contra o imílio é de menos 1, a imagem infinita. x² mais 4x, né? Mais 3. Já tínhamos visto, né? Que o vértice é menos 2, menos 1. E vimos também que o contradomínio, né? Quando o a é positivo, nesse caso, o a é 1, né? Portanto, é maior que 0. Então, o contra o imílio é de menos delta sobre 4a, a mais infinito, ou seja, do valor de y a mais infinito, sendo y a segunda coordenada do vértice. Então, daí, tanto quanto a imílio da função, vai ficar um intervalo fechado à esquerda, menos 1, a mais infinita. Está certo? Então, agora, vejamos o nosso trabalho de casa. Construiremos a função f de x igual a 3x quadrado, menos x, menos 4, e g de x igual a 2x quadrado, mais 4x, mais x. Temos duas funções, f e g, na forma, que forma? y igual a 3x quadrado, mais b de x, mais x. Vocês vão escrever na forma y igual a 3x mais gm, ao quadrado, mais gm. Esse é o primeiro exercício. Depois, vão indicar as coordenadas do vértice e o eixo de simetria, depois de colocar na forma y igual a 3x mais gm, ao quadrado, mais gm. Nesse caso, não precisam calcular o vértice pela forma que vimos, menos b sobre 2a, e menos d, ao quadrado. Depois de transformar, é só indicando. A linha C, vamos construir tabela de variação e sinais para cada uma das funções. A linha D, vamos indicar o eixo de simetria e os termos da função, máximo ou mínimo absoluto, dependendo. E indicar o intervalo de onde a função é crescente e onde é decrescente. Portanto, depois de fazer o quadro da variação, nesse quadro, vocês vão dar a resposta do intervalo onde é crescente e do intervalo onde é decrescente. É tirar no quadro da variação. E fazer o estudo de sinal de cada uma das funções, também no quadro de sinal, no quadro já feito na linha C, vão dar a resposta, onde a função é positiva e onde a função é negativa. E, por último exercício de hoje, vão ter essa função, 2x² mais 4x menos 6, e vão representar graficamente e determinar o seu contradomínio. Então, vamos fazer a nossa síntese da aula de hoje. Na nossa aula de hoje, vimos que da função do tipo y igual a a de x² mais b de x mais c, como transformar no tipo a de x mais m ao quadrado mais m. fizemos a manifestação, depois disso vimos o cálculo dos zeros de uma função, depois vimos o gráfico da função do tipo y igual a a de x² mais b de x mais c, que para isso vamos usar de vértices, zero se existir e de algumas imagens à esquerda e à direita do eixo de metria. E também vimos o contradomínio de uma função quadrática, que vai depender do valor de a e de menos delta sobre 4A. Certo? E ficou um trabalho em casa. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje, do programa Aprender e Estudar em Casa. Não se esqueçam das orientações do suelho de saúde e de misterificação para melhor combater o Covid-19. E também, é claro, de resolver os exercícios de fazer o trabalho em casa, estudar e praticar, que é a melhor forma de aprender a matemática. Conto convosco na nossa próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri